Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchaliã e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade Te peço uma oportunidade de se inscrever aqui no canal, espero de verdade que você encontre aquilo que você está buscando aqui no nosso canal Então, para você que já é da família Devaneiros, eu vou dar agora aqueles 5 segundos maroto para você poder curtir esse vídeo já Que é muito importante para o nosso trabalho, então vamos lá, vamos formar a música Perfeito, muito obrigado Pois bem, meus irmãos, o que a gente vai falar hoje aqui na nossa carona já tradicional Antes da gente começar a falar, tem dois links aqui embaixo Do pessoal do Umbandistas, que patrocina o canal Patrocina, eles dão camisetas para a gente, a gente usa com todo amor Porque são camisetas com temas Umbandistas, maravilhosas camisetas Se eles não dessem, eu compraria de qualquer forma, porque são incríveis Então o link está aqui embaixo, entra lá, vê o que eles têm de camiseta Vê o que eles têm de canecas, é de excelente qualidade Se permita, vista Umbanda, seja Umbanda E também dos nossos cursos online, dos nossos cursos pockets Lá no www.psuead.com.br Está aqui embaixo também, vai lá, clica lá, dá uma olhada Tem curso de Umbanda Nutella e tem curso de Umbanda Raiz Aqui você faz curso de Umbanda Raiz Só digo isso Pois bem O que a gente vai falar hoje, senhor? O que nós devemos pedir para a entidade? O que a gente tem que pedir para a entidade no momento da consulta? A grande população Tem uma visão totalmente deturpada do que é Umbanda Eu sei disso, você sabe disso Então, eles procuram Umbanda No último suspiro, no último desespero Quando tudo já deu errado É igual na sala da justiça lá, para quem não sabe, eu sou advogado Quando a pessoa me procura, já desandou Já complicou a maionese Aí o pessoal vem falar com você Tudo bem, também a gente resolve Mas na Umbanda é a mesma coisa O pessoal vem no último suspiro Normalmente é isso, não estou generalizando E aí chega, aí ela desaba na frente do guia E aí ela pede o namorado que foi embora O emprego que ela perdeu E assim, tradicionalmente ela pede isso Ai, meu namorado foi embora, eu quero ele de volta Aí a entidade explica que não é assim que funciona A entidade explica que a Umbanda não é para trazer ninguém de volta Que tem o livre-arbítrio, cada um faz o que quer Se ele quiser Porém, que a entidade vai ajudar aquela pessoa que está ali pedindo Ele ou ela Para que ele volte a ter ou ela Volte a ter uma autoestima alta Para se valorizar mais Para se compreender mais como ser humano Enfim Emprego é a mesma coisa Olha, eu vou te ajudar Mas, não adianta nada você ir fazer um pedido desse para a entidade Ir para a sua casa Sentar no sofazão lá Ligar no Big Brother Brasil E ficar assistindo Já pedi para a entidade, agora é só esperar Não é assim que funciona A vida, o mundo Peça para a entidade Mas corra atrás Acorde cedo Mande currículo Vai em agência de emprego Faz o que tem que fazer Faz o que está ao seu alcance de fazer Não deixe de fazer absolutamente nada Tá? Como diz o pai João O preto velho que me acompanha Eu já falei aqui um milhão de vezes Ele sempre fala para os filhos dele Meu filho Trabalhe como se tudo dependesse de você E tenha fé Como se tudo dependesse de mim O que ele quer dizer com isso? É parceria Os dois trabalhando juntos Material espiritual Não deixe de fazer alguma coisa Porque a entidade vai te ajudar De fato ela vai te ajudar Mas o primeiro a te ajudar Tem que ser você mesmo Primeiro Tudo isso para falar o que? As entidades Minha visão Sobre a consulta E as entidades que me amparam Trabalham dessa forma No intuito primeiro Primário E principal De trabalhar uma mudança No consulente Uma mudança no estado de espírito Do consulente Tirando ele daquela espiral negativa De só pedir Só pedir Só pedir Só pedir Só pedir Que esse também que só pede Ele é assim Ele só pede Se ele consegue Foi ele que conseguiu Se ele não consegue Foi a entidade Que não ajudou Ele não assume As responsabilidades Do fracasso Dos méritos Sim Do mérito é muito fácil Mas do fracasso É difícil A pessoa assumir Suas responsabilidades Porém Enfim Na semana passada A gente teve Sessão de Exu E aí se eu tranca a rua O Exu Que me acompanha Ao final das consultas A Cambone falou Poxa Poxa O pessoal só veio agradecer Ele falou Você vê que bom Mostra o que? Gratidão É um dos pilares Da prosperidade Porque também é difícil A pessoa querer ir Para agradecer Pelo contrário A entidade tem só A obrigação de ajudar Depois que se dane Você vê que bom As pessoas vieram agradecer E não vieram pedir nada Sabe por quê? Porque elas já estão Num nível de consciência Evolutiva Onde já mudou Elas não vão na Umbanda Porque elas precisam Estar na Umbanda Elas vão na Umbanda Porque elas querem Estar na Umbanda Olha a diferença Olha que bacana A diferença Então Trabalhe Meu irmão Minha irmã Você que é médium De consulta Você que Eu estou tentando matar Um pernilongo Você que é médium De consulta Você que ajuda Você que cambona Passe essa E você que é Consulente Num terreiro Entenda que Para a entidade Nós devemos pedir o quê? Proteção Ajuda Auxílio Força Interna nossa Para que nós Tenhamos A potência Nós tenhamos A força Realizadora Que parta Da gente Isso Então Para você Que vai Que vai Quando você Assume o controle Da sua vida Quando você Agradece Ao universo Pelo sucesso E assume A responsabilidade E evolui Diante dos fracassos Mostra que você está Caminhando como deve Dentro da espiritualidade Mas Renato Se eu tenho que assumir Tudo Onde que a espiritualidade Me ajuda Então não ajuda em nada Então não ajuda em nada Claro que ajuda Mas a ajuda espiritual É a ajuda invisível É aquela força Que você não sabe De onde veio É aquela intuição Que você não sabe O que te fez virar Para a direita Encontrar aquele velho amigo Que por acaso Tem uma vaga de emprego Na empresa dele Isso é parte espiritual Só que você Quando não tem Essa consciência próspera Dificilmente Vai valorizar A parte espiritual Nesse sentido Vai achar que foi tudo você E nada a entidade Mas aprenda Isso foi tudo A parte espiritual A entidade Os orixás Como você quiser chamar Saiba o que pedir Para uma entidade Mesmo no desespero Pode abrir teu coração Pode chorar Aquela é a hora E o combinado é Sempre saia de uma gira Melhor Do que o que você entrou Sempre Isso é regra Vibre prosperidade E isso naturalmente Vai fazer você Consulente Parar de ir na Umbanda Porque precisa E vai fazer você Consulente Começar a ir na Umbanda Porque você quer Olha que forte isso Olha como isso mexe Enfim Eram essas as minhas Considerações Para o dia de hoje Não sei como você Entende tudo isso Que eu falei Mas me deixe saber Aqui nos comentários É isso Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço